É que o bonde tá rocinha, tu sabe como é que é Caçadores de zika, pegadores de mulher Essa aqui vai por língua de tamanduá, hein Se liga aí, lanfranhudo Olá! Olá, dão, eu venho cantando Tô ligado que tu me malha Cada vez que tu fala de mim Me fortaleço na tua falha O aperredo, o papo é puro Deus ilumina sempre meu caminho Tô na pista já faz um tempão Não ando com verme, só ando sozinho Toma juízo, menino Tu não se garante, não Toma juízo, menino Tu não se garante, não Por isso não mexe comigo Que papi ela saca, eu não dou atenção Por isso não mexe comigo Que papi ela saca, eu não dou atenção O mundo dá várias voltas E meu nome é Cate Espera Quem espera sempre eu canto Por isso, menino, vê se tu maneira Para de fazer pirraça Para querer aparecer Quando quiser palhaçada Se olha no espelho Que você vai ver Toma juízo, menino Tu não se garante, não Toma juízo, menino Tu não se garante, não Por isso não mexe comigo Que papi ela saca, eu não dou atenção Por isso não mexe comigo Que papi ela saca, eu não dou atenção Boladão, eu venho cantando Tô ligado que tu me malha Cada vez que tu fala de mim Me fortaleço na tua falha Papo é reto, papo é puro Deus ilumina sempre meu caminho Tô na pista já faz um tempão Não ando com permissão, ando sozinho Toma juízo, menino Tu não se garante, não Toma juízo, menino Tu não se garante, não Por isso não mexe comigo Que papi ela saca, eu não dou atenção Por isso não mexe comigo Que papi ela saca, eu não dou atenção Caçadores de zika Pegadores de mulher E o ponte da rocinha Tu sabe como é que é Caçador de vacilão Pegadores de mulher E o ponte do galo Tu sabe como é que é Vamos lá, quero ouvir Caçadores de zika Pegadores de... Não beba o uísque Beba mescal Não fume cigarro A maconha é três reais Não beba o uísque Beba mescal Não fume cigarro A maconha é um guião E caçadores de zika Pegadores de mulher E o ponte da rocinha Tu sabe como é que é Caçador de vacilão Pegadores de mulher E o ponte da rocinha Tu sabe como é que é Caçador de vacilão Pegadores de mulher Caçador de vacilão Pegadores de... Toda a rocinha Não tô mole Agora mais uma outra 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 thing E o ponte do Do brano da inverso Pegadores de mulher